Aos 32 anos, Renan foi pego de surpresa ao saber que estava com meningite C. O diagnóstico não foi imediato, já que a doença tem sintomas semelhantes ao da gripe. E assim, confundindo os sintomas com dor de cabeça e senusite, no quinto dia, sofri um sangramento e fui direto ao hospital. No segundo dia, foi diagnosticado meningite. A meningite C é uma doença bacteriana que pode levar à morte, caso não seja tratada corretamente. A infecção pode acontecer em qualquer idade, sendo mais frequente em crianças com menos de 5 anos. Dor de cabeça intensa, dor no corpo, manchas vermelhas pelo corpo, que são decorrentes da queda de plaquetas e confusão mental ou algum sintoma neurológico. associado. Existe tratamento e quanto mais cedo a doença for diagnosticada, mais eficaz vai ser o tratamento. Em 2022, o surto de meningite C ocorrido no Brasil trouxe à memória um episódio que marcou a história do país. A maior epidemia da doença, que aconteceu na década de 1970. A explicação para isso é a baixa cobertura vacinal. Segundo dados do Ministério da Saúde, a vacinação em crianças com menos de um ano de idade caiu em apenas 5 anos de 87% para 47%. Vale destacar que a vacina é disponibilizada desde 2009 no calendário básico de vacinação. Então, fica aí o recado de que é extremamente importante a vacinação contra a meningite C, porque é uma doença que é potencialmente grave, inclusive podendo, em muitos dos casos, ser letal. Obrigado. Obrigado.